E aí Enquanto vocês vão encontrando a página, a tia vai ler para vocês quais são os objetivos da nossa aula. Hoje nós vamos rever e entender a função dos pontos cardeais, identificar os tipos de instrumentos que auxiliam na orientação e na localização. E lá na página 68, está escrito assim, vamos testar suas aprendizagens? Agora vai precisar de lápis de cor. Escolha um lápis de cor. 68, a página é 68. Não. Tá bom? De que, tia? Tia, que par... De geografia. Página 61. A tia, tia, para que o lápis de cor? Ah, porque você vai precisar as respostas, tá bom? Espera que eu vou explicar, só que o lápis de cor. Matheus, você quer que o lápis de cor? É o livro fininho. É o livro fininho, o lápis, na página 68. Olha, o livro é esse. Vou colocar aqui no slide para vocês, olha só. O livro é o fininho, da capa branca. Vocês vão abrir nessa página aqui, olha, 68. Só tem uma página 68, que é lá em geografia. Vocês vão encontrar essa atividade, lá na página 68. Uma página só, na geografia, tia. Só tem essa página, que é na geografia. Não tem outra página 68 nesse livro, tá bom? Vamos lá? Tem alguém que ainda não encontrou a página? Eu encontrei, mas espera só eu apontar meu lápis, tia. Ok. Bem rapidinho, tá bom? Liga o turbo. Matheus, você conseguiu achar, lindão, a página? Bacana. João, desliga seu microfone, lindão. Pronto, tia. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Olha só. Vocês só podem pintar uma opção de cada linha. Ou você pinta sim, ou você pinta não. Entendeu? Eu vou ler a página. Assim, ó. Eu coloco a página aqui para o outro. João, eu preciso que você desligue seu microfone, João. João Miguel, desliga seu microfone. Ótimo, obrigada, lindão. Olha só, crianças. O sol aparece todos os dias do lado leste? Quem acha que é sim, vai pintar este quadradinho. Quem acha que é não, vai pintar o outro quadradinho. Onde está a palavrinha não? O sol aparece todos os dias do lado leste? Quem acha que sim, vai pintar o primeiro quadradinho. Quem acha que não, vai pintar o segundo quadradinho. Tá bom? Quem já pintou, dá um joinha para saber. Lápis de cor, tá bom? Lápis de cor, tá, Ana? Pode escolher a sua cor preferida. Prontinho, crianças? Vou, então, para a segunda perguntinha. Aqui, a segunda perguntinha é essa. Ainda não, Saini. Ainda não, ainda não terminei de pintar o não. Ainda não, Davi? Quando você terminar, você dá um joinha para mim, então, tá bom? Ok, agora eu vou para a segunda pergunta. Não, eu estou quase terminando. Desliga o microfone. Mas você deu um joinha? Foi joinha para o meio. Pia, por mim pode ir. Tá, mas a gente tem que esperar um pouquinho. Pode ir. Prontinho, tá bom? Ok, vamos lá, então. Segunda pergunta. O sol se põe do lado oeste? Quem acha que o sol se põe do lado oeste vai pintar o primeiro quadradinho? Quem acha que não vai pintar o segundo quadradinho? Pedro, você já pintou? Não? 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 Posso? Posso? Pode, tia. Então, vou... Agora eu vou... O que está acontecendo, meu filho? Está vindo, né? Minha experiência de colocar um em cima do outro... Sempre que... Tia! É porque travou! Na direção em que o... A tia não entendeu. Pode falar de novo. Tia, eu estou travando muito. Eu não estou conseguindo acompanhar. Tia, a internet já caiu. Eu não consegui ouvir. Eu falo de novo para você. Tia! Pode ficar tranquilo. Tia! Tia! A internet está travando... A internet está travando muito. Eu não estou conseguindo acompanhar. Pode falar, Lu. A internet travou aqui, Tia. Não deu para ouvir. Ouviu agora? Melhorou? Quando é que tem outra, tem internet. Melhorou, Isabela Taídes? Eu sei que está com o microfone ligado. Uhum. Estão ouvindo? Estão vendo direitinho? Mas você está travada. Eu estou travada? Ai, ai, ai. Você está travada não, Tia? Então, está bom. Então, vamos lá. Nós estamos agora na terceira linha. Está bom? Na terceira linha, está escrito assim. Sempre que estivermos com o braço direito estendido na direção em que o sol surge, à nossa frente estará o sul. Quem acha que isso é verdade vai pintar o primeiro quadradinho aqui. Na verdade, ele é um retângulo, né? E quem acha que isso não é verdade vai pintar o segundo retângulo. Tudo bem? Tudo bem? Tia, isso é um retângulo, porque o retângulo é mais grosso, é deitado e tem quatro pontas. Muito bem. Muito bem. Já pintaram? Tia, menina, eu já tinha, já tinha... Tia, menina, você vai se aprontar, Tia, porque você está travando toda hora. A gente não é grávida. Tia, terminei. Ótimo, parabéns, princesa. Vamos lá, então. Eu agora vou para a quarta linha. A quarta linha é essa aqui, que está com a letrinha lilás. A rosa dos ventos nos ajuda na localização? Quem acha que sim vai pintar o primeiro retângulo? Quem acha que não vai pintar o segundo retângulo? Vou ler de novo. A rosa dos ventos nos ajuda na localização? Quem acha que sim vai pintar o primeiro retângulo? Quem acha que não vai pintar o segundo retângulo? Quando terminarem, dá um joinha para a tia ver. Quem já terminou? Isso, Marcela, Luana, Flávio. Isso, crianças, muito bom. Então, nós já podemos ir para a última. A última linha está escrito que o sol se movimenta com a terra. Quem acha que o sol também se movimenta com a terra vai pintar o primeiro quadradinho. Quem acha que não vai pintar o segundo quadradinho? Quem terminar, dá um joinha para mim. Tia Aline? Oi. É que eu estou na terceira e você está na última. Eu posso ler de novo para você? Você já pintou o da terceira? Eu terminei. Eu pintei aqui o do sol e eu pintei aqui o segundo da rosa dos ventos. Ok, então vamos lá. Eu vou apontar e você vai me dizer se você já pintou. Você já pintou o dessa linha aqui, que é o maior? O da maior? Não. É o próximo. Sim. Então, eu vou ler para você, tá bom? Sempre que estivermos com o braço direito, estendido na direção em que o sol surge, a nossa frente gostará o sul. Se você acha que isso é verdade, você vai pintar este retângulo, o primeiro. Se você acha que isso não é verdade, você vai pintar o segundo. Ok? Eu acho que isso é verdade. Eu acho que isso é verdade. Então, se você acha que é verdade, você vai pintar o primeiro. Pintando aqui. Pintando aqui. Mais aqui. Mas com defeito, não tinha. Aqui, 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 aqui. Conseguiu, Davi? Espera aí, estou quase. Consegui. Tá bom. Conseguiu? Vamos para a próxima. Essa é da rosa dos ventos, você já pintou, não é? Sim. Não. Então, vamos para a última. O sol se movimenta com a terra? Se você acha que sim, pinta o primeiro quadradinho. Se você acha que não, pinta o segundo quadradinho. Quando terminar, dá um joia para a tia, tá bom? Tá bom? Só um minutinho, tá, crianças? Que o Davi já vai terminar. Tia. 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 onde você estava travando. Agora melhorou, não é? Eu vim para outra sala e aqui a internet está um pouco melhor. E você ficou desligando a câmera. Terminei! Para bem. Agora, presta atenção para não ficar confuso. Presta atenção. Você vai me chamar agora. Essas questões que vocês marcaram, elas valem ponto. Só que não vale mais apagar que você já pintou. Tá bom? Primeira opção. O sol aparece todos os dias no lado leste. Essa informação é verdadeira. Quem pintou este mesmo este mesmo quadradinho vai colocar aqui do ladinho, do ladinho de fora mesmo, que você fez dois pontos. Coloca o número dois aqui do lado. Só quem pintou este mesmo quadradinho. Quem pintou o outro não vai colocar nada aqui do lado, tá bom? Porque só ganhou dois pontos. Quem pintou o quadradinho onde está a palavrinha? Sim. Já colocaram o número dois. Quem acertou? Então, tá bom. Vamos para a próxima. O sol se põe do lado oeste? Sim. Quem pintou que sim vai colocar aqui do ladinho o número um. Porque as frases na cor roxa só valem um ponto. As frases vermelhas valem dois pontos e as frases roxas valem um ponto. Então, se você acertou a primeira você vai colocar o número dois aqui do lado. Se você acertou a segunda você vai colocar o número um. E se você não acertou não coloca nada. Tudo bem? Vamos para a terceira. A terceira vale dois pontos porque ela é vermelha. Sempre em que estivermos com o braço direito estendido na direção em que o sol surge a nossa frente estará o sul? Não! A nossa frente está o norte. Então, só quem acertou quem pintou este mesmo retângulo vai colocar aqui do ladinho de fora o número dois porque ganhou dois pontos. Quem pintou o primeiro retângulo não vai colocar nada porque não fez ponto, tá bom? Lembrando que isso é só uma brincadeira. Não é para ninguém ficar triste, tá bom? Aqui! Eu fiz seis pontos. Ok, vamos para a próxima. Olha aqui, olha aqui. Agora não, Flávio. A rosa dos juntos nos ajuda na localização? Sim! Quem pintou o mesmo quadradinho onde apareceu o X vai colocar aqui do lado de fora um ponto. Número um. Número um aqui do ladinho, olha. E por último, agora é vermelha e vale dois pontos. O sol se movimenta com a terra? Não! A gente sabe que quem se movimenta é a terra. O movimento do sol a gente chama de movimento aparente porque só parece que o sol se movimenta, mas na verdade ele não se movimenta. Então, quem acertou a última que marcou que o sol não se movimenta vai colocar o número dois aqui do lado. E depois que você já colocou todos os números aqui do lado, você vai somar, você vai juntar todos esses pontos para saber quantos pontos que você conseguiu. Tá bom? Vamos contar quantos pontos cada criança fez. Parabéns! Que coisa boa! Aqui embaixo, nesse retângulo, coloca o número de pontos de oito. Oito também? Parabéns! Tia! Eu tenho seis pontos! Tia, tem sete pontos! Parabéns, Matheus! Que coisa boa! E você, Letícia? Fala de novo! Sete pontos! Sete pontos! Conseguiu bastante! Parabéns! Tia! 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 Tia, eu tô com oito pontos! Tia! Oito pontos! Tia! Parabéns, Joana! E o Pedro? Eu tô com seis pontos! Tia, tá acabando a aula! Seis pontos! Parabéns! tá acabando a aula! Ainda não, Joana! Não, ainda não, está acabando a aula! Quantas páginas, Tia? Tô feliz! Falta só mais uma página! Tá bom? Crianças! No retângulo abaixo, está escrito que a gente tinha que trocar o livro com o colega e você iria contar os pontos do colega, mas não tem como levar o seu livro lá na casa do colega e o colega trazer o livro pra sua casa, sabe por quê? Porque em época de coronavírus, a gente não pode compartilhar. Então, aqui no retângulo, você vai fazer a soma dos seus pontos. Aqui embaixo, nesse retângulo maior, que está todo branco, você vai fazer a soma dos seus pontos. Tem criança que já sabe que fez oito, que fez sete, que fez seis, então você vai fazer aqui a soma. Você vai juntar quantos pontos você fez em cada linha e vai colocar um total. Tá bom? Neste retângulo aqui, olha, você vai colocar o total de pontos que você fez. Coloca quantos pontos você fez na primeira, na terceira, quantos pontos você fez na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Juntando todos esses pontos, quantos pontos você fez? Coloca o número pra tia. Tia, já tá mais bonito? Eu decorei, tia, olha. Já tá mais bonito? Eu decorei, olha. Você decorou como, amor? Fazendo onda. Mas você colocou também a sua soma? Sim. Aí, tudo bem. Eu fiz cinco pontos, eu fiz dois pontos e fiz três, aí formou cinco pontos. Isso, isso mesmo. Muito bem, João. Quem já terminou, faz assim um joinha pra tia ver. Olha, tem crianças que tá quase terminando. Ainda não conseguiu, Flavinho? O que que falta pra você? Liga seu microfone pra tia te ajudar. Eu vou decorar isso, sim, tia. Não, deixa pra você decorar depois. Não, não vai terminar, tá bom? Ótimo, quem já terminou, vai virar a página e vai colocar na página 69. Quem já terminou, coloca na página 69. Isso, Flávio, ficou muito bom. Coloquem agora na página 69. Quem já terminou? A página 69 é essa, olha. Agora, nós vamos brincar de caça-palavras. E vocês precisam encontrar essas palavras aqui, olha. Bússola, rosa dos ventos, GPS, telescópio. Quem encontrar, vai marcar a palavrinha. Você pode circular, você pode pintar. Quem tiver marca-texto, pode passar o marca-texto, mas só nas letrinhas dessa palavra. As letrinhas que não fazem parte da palavra, não pode pintar, tá bom? Deixa eu ver se já tem alguém caçando palavras. Olha, parabéns. Já estão caçando palavrinhas? Eu já achei uma. Parabéns, que coisa boa. Vocês ligaram o turbo, hein? Vamos lá, encontrem as palavrinhas. São quatro palavrinhas. São quatro palavrinhas. Tia, eu já achei outra. Telescópio. Parabéns, que coisa boa. Pedro, você achou alguma palavrinha, Pedro? E a Luana, achou alguma palavrinha, Lulu? Ai, achou duas palavrinhas. Que coisa boa. Tia, eu achei mais uma. Parabéns, Matheus. Você é um bom caçador. Ótimo, João. Você também é um caçador de palavras, hein? E o Davi? Davi já achou alguma palavrinha, Davi? Tia. Achei duas. Parabéns. Parabéns, já achou as quatro? Não. Olha, que menina rápida. Parabéns. A Joyce também achou? Fala, Mariana. Mariana. Desculpa, Mariana. É porque o nome que apareceu foi o nome. E ela, que é as quatro. Parabéns. Parabéns, Isabela. Parabéns, Mariana. Marcela, você também já achou? Sim. Parabéns, lindona. Eu também. Parabéns, Letícia. Você também é uma boa caçadora de palavras. Você acha que foi a primeira que conseguiu. GPS. Eu já achei a primeira. Eu já tinha terminada a... G, P e o S. Tia. Oi, Matheus. Eu já achei só. Yes, parabéns. Que coisa boa. Não faz o som. Vai dar pra ler. Tia. 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 O telescópio tá aqui. Ó, o telescópio tá aqui, ó. Ó lá. Ó, a outra palavrinha. Té. vocês estão muito rápidos achei a primeira rosa dos ventos parabéns, que coisa boa deixa eu procurar outra palavra aqui no cantinho deixa eu ver se eu vou encontrar, peraí, calma, achei duas, achei a búfula o GPS tá lá eu vou olhar achei todas, eu também sou boa caçadora de palavras mas vocês são mais, hein? vocês são excelentes em caçar palavras muito bem, parabéns Ana Oi Davi olha aqui muito bem princesa tia, terminei muito bem, Matheus, parabéns Isabela Thaline, diz Ana, Matheus, parabéns parabéns para a aula tia, pode? tia, terminei agora devine o microfone sim, já é a última tarefa olha só olha só lá embaixo lá embaixo vocês vão precisar representar por meio de desenho esses quatro instrumentos que vocês encontraram a rosa dos ventos o telescópio a bússola e o GPS como assim, tia? olha só olha no meu aqui eu já coloquei um desenho para facilitar o primeiro é um telescópio lembra que é por meio deles que as pessoas se localizavam olhando as estrelas avaliando melhor como que está o céu que por meio deles eles conseguem ver como se estivessem mais perto a segunda a rosa dos ventos a terceira aqui embaixo é a bússola que parece um reloginho mas não tem os números ele tem as letrinhas iniciais de norte sul oeste e o leste aqui nós temos o desenho de um celular por que de um celular? porque o celular também tem o GPS ok? alguns carros tem GPS muitos outros equipamentos também podem ter mas como eu uso mais o GPS do celular eu preferi colocar o do celular vamos lá será que vocês vão conseguir desenhar esses quatro instrumentos de localização? tem criança que já está desenhando nossa que rápidos vocês são, hein? ninguém aqui de casa sabe desenhar isso daí o que meu amor? ninguém aqui de casa sabe desenhar isso daí você sabe? eu não você vai desenhar do seu jeito? não precisa ficar igual gatinho eu sei cada um faz o seu jeito então você faz eu achei que ela não estava mostrando não tia, terminei agora eu vou pintar excelente parabéns tia, vê se ficou bonito ficou lindo abaixa um pouquinho pra tia ver isso ficou lindo muito bem só falta você pintar João vou pintar esse radiation né então vamos lá Vá, como foi no mercado, não esquece de pegar a máscara. Vá, como foi no mercado, não esquece de pegar a máscara, não esquece de pegar a máscara. Vá, como foi no mercado, não esquece de pegar a máscara, não esquece de pegar a máscara. Vá, como foi no mercado, não esquece de pegar a máscara, não esquece de pegar a máscara. Vá, como foi no mercado, não esquece de pegar a máscara, não esquece de pegar a máscara. Vá, como foi no mercado, não esquece de pegar a máscara. De nada, amor. Quem ainda não terminou? Levanta o dedinho para te ver quem está terminando. A Mariana, ou é Marina? Desculpa que eu esqueci o nome. O Matheus está pintando, eu aposto que vai ficar linda com as atividades. O Matheus está pintando, eu aposto que vai ficar linda com as atividades. É Mariana, tia. Quem quer falar com a tia? Eu estou vendo duas crianças com o microfone ligando. O João e a Ana. É a Ana? Pronto, já liguei. Não, tia, só eu e a Isabela. Ah, pois não, Isabela. Pode falar, agora eu estou vendo e ouvindo você. Estou aqui, tia. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Lulu, eu também te amo, meu amor. Pode falar, Isabela. Olha, 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 que é tudo de novo. Tia, acabei. Parabéns. Ficou bonito? Sim, só falta só pintar. Tia, acabei tudo. Então, pode pintar, tá bom? Lindo. Já até pintou, Isabela, Taíde. Tô lindo. Tô lindo, parabéns. Eu gostei da sua atividade. Tia Ju também vai gostar. Muito bem. O jogo da palavra. A tia vai brincar com você também, tá bom? A gente vai terminar a aula de geografia. Tia. Aí, quem quiser sair, vai sair. Quem quiser ir descansar, pode sair. Aí, quem quiser brincar com a tia, fica. E a gente vai brincar. Eu quero sair agora. Aí, já entrei de novo. Tia. João, espera que eu ainda vou explicar o lebreiro de casa, tá bom? Tia, eu vou desligar a câmera. Oi. Tá? Tia, já terminei. Tá, pode desligar. Tia, já terminei. Parabéns. Ótimo. Agora, eu gostaria... Ficou lindo. Parabéns, lindão. Ficou muito bom sua atividade. Tia Ju vai amar. Agora, eu queria que me falasse quem não terminou ainda. Só quem não terminou que vai falar com a tia. Eu acho que todos já terminaram. Pedro terminou. Eu não, tia. Eu não. Não terminei ainda. Ok. E o Guilherme terminou. Não. Não terminei ainda. Eu acabei... Flávio. Que linda. Olha aí, tia. Como ficou bonito. Não, não terminei. A tia só pode falar quem não terminou agora. Agora é a vez de quem não terminou. Tá bom? A Ana terminou, princesa. Aham. Ótimo. Parabéns. Ficou lindo, Ana. Tia Ju vai amar sua tarefa. Ficou bem caprichada. Parabéns. Eu vou deixar só a câmera. Eu ainda tô aqui. Tudo bem. Tia. A aula já acabou. Quatro. Eu só vou esperar os coleguinhas terminarem de pintar, que eu vou explicar o dever de casa. Como que vocês vão ter que fazer, tá bom? Tem uma entrevista. Vocês vão brincar de ser entrevistadores. Quem será que é bom de entrevistar igual é bom de caçar palavras? Ai, que coisa boa. Já tô vendo que tem gente aqui que vai ser, ó, um show nessa tarefa. A Letícia já me contou que ela é ótima em fazer entrevista. Só que é dever de casa. Ai, vocês vão escolher uma pessoa que vocês vão entrevistar. Ai, essa entrevista, vocês vão anotar ela lá na página 70, que é a última página de geografia. Vocês vão fazer uma entrevista com alguma pessoa. Pode escolher o pai, a mãe, o tio, o avô. E o que que você vai precisar perguntar pra essa pessoa? O nome. E você vai escrever. Tudo isso tem que escrever, tá bom? Você vai escrever o nome dessa pessoa, a profissão, ou seja, do que que ela trabalha. Aí você vai marcar se ela usa algum instrumento de localização, qual que ela usa e quais os benefícios que ela acha. Pode falar, Ana. Qual é a página mesmo? Página 70. Quem quiser até escrever para casa, é a página 70. Ó, quem tá conseguindo ver a tia, eu estou mostrando a página 70. É a página da entrevista. Tia, tia, tia. Vai ser o dever de casa. Tia, vai um pouquinho pra trás que eu tô visualizando aqui o dever. Fala, tia, eu terminei, vou sair. Tia, eu terminei, vou sair. Tia, eu terminei, vou sair. Um beijo pra quem terminou, um bom final de semana pra vocês, tá bom? Eu vou ficar pra mim em casa com a aula de hoje. Eu vou ficar pra mim em casa com a aula de hoje. Eu vou ficar pra mim em casa com a aula de hoje. Obrigada, tia. Quem ainda vai me brincar? Tia, tia! Que a gente vai me brincar? Tia, tia! Amém participar da aula de vocês. Não, Jesus! Não, Jesus! Eu já passei! Tia, tia! Tia, tia, tia! Tia, tia, tia! Tia, eu terminei. Tia, eu terminei. Tia, eu terminei. Ah, lindona. Ah, Marcelo, ficou lindo. Ficou lindo, Marcelo. Peraí, criança, está ficando uma bagunça. Vamos escutar um de cada vez. Agora eu vou escutar o Matheus. Fala, Matheus. Eu já posso sair da aula. Estou ali, mas não sou. Você já tiver brincado lá na aula de ciências. Estou ali, mas não sou. E já tiver terminado a tarefa. Pode sair, tá bom? Beijo e bom final de semana para vocês. A aula acabou, tia? Beijo. Aline? Sim. Chaline. Jogo de ciências. Tá bom? Tá bom? Tchau. Beijo para quem terminou. Bom final de semana. Chaline, Chaline. Olha só, meu Deus. Pode ir lá, Davi. Tchau, tia. Tchau, Marcelo. Tchau, Marcelo. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Ficou lindo. O seu telescópio ficou muito bom. Parabéns. Tchau. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Parabéns. 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 Oi, Ana. Tchau, Davi. Quando eu voltar para a escola aqui e encontrar com você, eu vou te dar uma coisinha. Você faz uma coisinha e manda lá no e-mail da tia Aline. É aline.teles. Arroba. Portal. cci.com.br. Pode ser? Pode. Você me chama lá, tá bom? Tchau. Beijo. Tchau. Você vai sair? Você já jogou, né? Então tá bom. Beijo para você. Tchau. Tchau, tia Aline. Beijo. Bom final de semana.